E aí, meus caros gamers, neste momento de quarentena, neste momento de isolação social, é claro que a gente tá aqui procurando na internet por qualquer informação sobre a nova geração de consoles e, é claro, os próximos games que estão aí para serem lançados. A gente tá se coçando por qualquer vazamento, se coçando por qualquer informação, e olha só, quem procura, acha. E é justamente isso que a gente acabou encontrando. Galera, a gente acabou de encontrar alguns vazamentos, algumas informações bem pesadas que indicam grandes notícias no mundo dos games que estão para chegar e, é claro, a gente tem que levar sempre tudo, né, com um nível como um vazamento, nada com certeza, mas que honestamente, se alguma dessas coisas se concretizar, pode ter certeza que os próximos meses do mundo dos jogos vão ser incríveis e surpreendentes. Galera, quem fala com vocês é o Leona Central. E agora, eu e o Adi vamos passar para vocês todas as informações deste vazamento pesadíssimo que está falando aí de GTA VI, lançamentos da EA Games e também de um novo Call of Duty. É muita coisa para a gente processar e, olha, cara, eu espero mais é que tudo isso seja verdade. Exato, também tem coisas da Warner, da Nintendo, então é tipo um vazamento completo. Isso dá um pouco de esperança para a gente também nesse ano extremamente difícil que a gente está tendo não só no mundo dos games, mas também na vida também como um todo, né. A gente não pode nem sair de casa. Então, isso dá um pouco de esperança que a gente vai ter bons jogos sendo anunciados e eu espero que isso se concretize. Com certeza, a gente vai passar todas as informações para vocês, vocês vão ficar cientes de todo esse vazamento. Mas, olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então, clica no sininho para não perder nada. E, galera, como é de praxe, a gente sempre lembra. Isso daqui são informações de vazamento, a gente não tem certeza de nada. Mas, pelo que a gente viu, tudo que está alinhado para realmente acontecer. Claro que a gente não pode confirmar nada, nenhuma informação é oficial, mas, como sempre, a gente vê a indústria se moldando, a gente vê os anúncios acontecendo. Então, é esperado que essas coisas aconteçam, de fato, nos próximos meses. O vazamento de hoje que a gente vai passar para vocês é, claro, que veio aonde? Do 4chan. Esse que é um fórum da internet em que permite a anonimidade. Então, muitas pessoas anonimamente vão lá e fazem vazamentos, exposits e outras informações que não poderiam ser liberadas de outras maneiras. Isso também abre margem para muita fake news, né? Para muitos vazamentos que não são concretos, mas, às vezes, a gente tem, de fato, algumas coisas que são reais. Então, vamos ver esse vazamento e aí você vai poder tirar suas próprias conclusões. Esse vazamento que rolou por um anônimo se diz como Big Industry Leak, né? Grande vazamento da indústria dos games. E aí, aqui, o anônimo diz que Escolha se você deseja acreditar nesse vazamento ou não. Afinal, no fim, todos nós iremos descobrir a verdade em breve. Essas informações foram obtidas de múltiplos insiders por meio de times em redes sociais em diversos estúdios de games, incluindo a Rockstar Games, a Warner Brothers Montreal, a Nintendo, Activision e EA Games. E aqui estão algumas das coisas que eu consegui juntar. E é o quê? O primeiro vazamento é, claro, né? O centro das atenções. Que é, claro, GTA 6. A gente até zoa, né? Que toda semana, todo dia, na real, todo dia tem um vazamento de GTA 6, né? Todo mundo falou que, não, vai ser anunciado amanhã, vai ser anunciado na semana que vem, vai ser anunciado tal data. A gente nunca sabe quando vai ser, né? Nenhum parece ser verdade. Chega a ser patético, né? Então, assim, essas datas aqui eu nem levo em consideração. Mas, de acordo com o vazamento do GTA 6, no dia 25 de março, no caso, hoje mesmo, né? Hoje, no dia da postagem desse vídeo, a Rockstar Games vai oficialmente anunciar o GTA 6 em suas contas das redes sociais. Então, Twitter, Facebook, outros canais de mídia, vai ter um anúncio oficial do GTA 6. Ele diz também que o primeiro trailer vai ser lançado uma semana depois deste anúncio. Vai se passar em Vice City nos anos 80. Aparentemente, vai ter uma maneira de jogar com os policiais no multiplayer, também conhecido como GTA Online, mas ele não conseguiu pegar muitas informações sobre isso. Ele vai tentar dar uma olhada, entretanto. Então, assim, é mais um vazamento de GTA 6 e, cara, todos os vazamentos, todos os ensaios estão falando a mesma coisa. Vai se passar em Vice City nos anos 80. Vai se passar em Miami em uma época de drogas e o foco vai ser narcóticos, né? Então, honestamente, pelo que a gente está vendo, é esperado que o GTA 6 seja realmente dessa maneira. Mas será mesmo que ele vai ser anunciado, tipo, hoje mesmo, quando esse vídeo for lançado? Então, já pensou se a gente lança esse vídeo e a galera vai nos comentários agora e fala Ah, vocês estão falando uma coisa atrasada, já foi anunciado, tá ligado? Já pensou se acontece isso? Inclusive, fazer uma teoria da conspiração aqui, tá lá? Saiu, olha só isso. Saiu uma notícia também de GTA recente que o domínio do site GTA6.com foi renovado no dia 23, ou seja, dois dias atrás, pela Take-Two. Correto? E esse vazamento, se você ver a data do 4chan, foi dia 22 do 3 de 2020. Ou seja, esse cara aqui falou que o GTA ia ser anunciado hoje, dia 25, antes da Rockstar renovar o domínio do site do GTA 6. Então, olha só a teoria. O cara já sabe das informações, a Rockstar, né? A Take-Two renovou o domínio do site e vai lançar agora um anúncio oficial dia 25. Explode a mente. Meu amigo, sem falar que o GTA 5 teve o mesmo anúncio da mesma maneira, né? Alguns anos atrás, quando foi anunciado o GTA 5, foi exatamente a mesma coisa. Eles simplesmente postaram nas redes sociais hashtag GTA 5 e um URL de um site. O URL levava para um website da Rockstar que era só o logo do GTA 5, era só um símbolo do GTA 5. E aí, uma semana depois, foi de fato postado o trailer oficial, o primeiro teaser, o primeiro trailer de GTA 5. Então, assim, essa em tese seria a maneira que a Rockstar iria anunciar o GTA 6 se seguiu os padrões da empresa anteriormente. E, cara, é essa informação que você passou. A Take-Two acabou de renovar o site. Então, por que renovar, né? Se não for para fazer um anúncio. Com certeza, deixa muita coisa em mente, né? Então, assim, o vazamento do Vice City, nos anos 80, está batendo com o que todo mundo está falando. Vai ter uma maneira de jogar de policial. E outros vazamentos estavam falando que o GTA 6 ia ter um modo multiplayer, que ia ser como se fosse aquele GTA RP, né? Que você ia poder jogar como policial, como piloto, whatever. Assim, esse vazamento está colaborando com tudo isso. Então, será que vai ser a verdade? Vamos descobrir amanhã mesmo, né? Mas eu não botaria muita fé nisso, não, viu, galera? Pode ter certeza que, em breve, a Rockstar vai anunciar GTA 6, porque já está na hora de ser anunciado o novo projeto da Rockstar. Mas eu não botaria muita fé de que vai ser hoje, não, viu? Não botaria muita fé mesmo. Ainda continuando com o vazamento, ele diz que a Warner Brothers Montreal vai, em breve, anunciar Batman Arkham Legacy, que vai ser um reboot da série, que vai ser lançado nos próximos meses, inclusive vai ser apenas para a próxima geração de consoles. Ou seja, galera aí que é fã da franquia Arkham, né? Eu mesmo, por exemplo, vai se preparar porque agora eles vão querer fazer um reboot suave da série. E, assim, eu me sinto meio mal, porque se isso daqui for verdade, claro, já está tendo muito vazamento da Warner Brothers querendo lançar o novo game do Batman, né? Mas se for realmente um reboot, cara, que pena, porque a história, né, da trilogia Arkham, que, na verdade, não é uma trilogia, né? Já teve, inclusive, outros jogos Arkham, mas os games Arkham tiveram histórias tão fantásticas, teve um desenvolvimento tão incrível, porra, rebutar e jogar tudo isso no lixo, eu sinto que ia ser um desperdício, sabe? Acho que ia ser um grande desperdício, na real. Ou também pode ser que seja a melhor, né? Já pensou? Também tem essa possibilidade. Inclusive, falando em vazamentos da Warner, vale citar que a Kotaku lançou umas informações recentemente dizendo que a Warner ia anunciar o novo Batman, no caso, pode ser esse nome mesmo, o Legacy, e também ia anunciar o novo Harry Potter. Lembra que a gente trouxe um vídeo, acho que faz muito tempo lá, daquela gameplay que vazou da Warner, do novo Harry Potter, e aí eles estavam derrubando de todo mundo no YouTube dando strike? Então, pode ser que aquele jogo do Harry Potter saia junto aí, um anúncio, junto com o novo Batman, o que é uma coisa bem legal, né? Dois novos jogos, de duas franquias que a galera curte muito, Harry Potter e Batman, e eu acho que todo mundo fica feliz, né? Com certeza. A gente foi cruzar os doelos pra ver se isso realmente vai acontecer. Mas por hora, são só boatos. O vazamento também diz que a Nintendo vai em breve anunciar a sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild no evento que a Nintendo Direct quer pra ficar no lugar da E3 2020. Este pode não ser o título oficial, final, mas, pelo que a galera tava dizendo pelos vazamentos que ele ouviu, vai se chamar The Legend of Zelda Dark Tombs. Aparentemente, ele vai ser mais darkoso, ele vai ser mais assustador, e vai ser uma temática mais Majora's Mask. Então a gente pode estar esperando uma coisa muito menos coloridinha, muito mais centrada em ter uma história mais grotesca, realista, e que vai dar progressão ao universo pós Breath of the Wild, que, honestamente, eu não vejo nada de negativo nisso. Também não, o jogo é incrível. Também já é esperado isso aqui, porque eles já anunciaram que estão fazendo o jogo, agora só falta dizer mesmo mais informações oficiais, datas, essas coisas. O jogo é sensacional, eu inclusive, né, tenho tanto jogo pra jogar que eu não consegui terminar ainda o Breath of the Wild, mas eu pretendo terminar ele ainda esse ano, né, pelo amor de Deus, tá na hora, e é sensacional, velho. A galera que é fã aí vai ficar super feliz com uma E3 online aí da Nintendo anunciando tudo sobre esse jogo. Sem falar que, no ano passado, a gente teve, né, um teaser, imagens, da Nintendo, confirmando que eles já estão trabalhando no próximo The Legend of Zelda, que vai ser, de fato, uma cicla do Breath of the Wild, assim, isso daqui só confirmaria ainda mais o fato de que a Nintendo tá trabalhando full-time nesse game, né? É, não é nada que a gente não esperasse, né? Exato, isso daqui já é esperar. Então, vamos apenas aguardar agora pela confirmação oficial dos próximos meses, não é mesmo? O vazamento também diz que teremos um Call of Duty em 2020 que vai se chamar Call of Duty Black Ops. Ele vai ser um reboot da série que a gente teve alguns anos atrás, da mesma maneira que rolou com o novo Modern Warfare. ele vai se passar na Guerra do Vietnã e vai finalmente remover especialistas, anunciando que vai chegar no Midday. Então, assim, cara, beleza, a Activision teve culhões pra ir lá e rebutar toda a franquia Modern Warfare, mas será que ela vai fazer a mesma coisa com o Black Ops agora que acabou de lançar o Black Ops 4 que foi um sucesso maior que todos os seus jogos anteriores? É, então, não faz muito sentido, né? Eles podiam continuar com o Black Ops 5, por exemplo, né? Ou também pode ser que eles já estejam cansados das mecânicas que eles colocarem e querem fazer uma coisa totalmente diferente. Mas eu não vejo sentido, velho. Inclusive, eu gostei do Black Ops 4. A única crítica que a gente teve a esse jogo foi a questão de monetização, porque tirando isso, a gameplay era sensacional, cara, a gente jogou bastante até aqui na Central, né? A gente se divertiu muito. Com certeza. Então, é aquela coisa, pode ser uma coisa que vá rolar devido ao interesse da própria Activision, devido ao interesse dos desenvolvedores de, como você falou, fazer algo diferente, mas ainda assim, cara, nossa, dois reboots seguidos, cara, teria que ter muito culhão o Activision, sabe? Eu acho que os caras têm que estar muito confiantes mesmo. É que também isso puxa muito também nostalgia, né? Tipo, nossa, eles vão rebutar, fazer do zero uma franquia que a galera gosta. E aí, acaba vendendo, velho. Tu sabe que funciona? A Disney tá fazendo isso com séries aí, com filmes live action, por exemplo, né? Então, acontece, velho. As empresas estão vendo que isso dá dinheiro. Chama atenção. Bem, vamos ficar de olho, né? Eu realmente espero que não comece agora a rebutar tudo que a gente já gosta, né? Uma coisa é fazer remake tipo Resident Evil, que é um clássico que precisava ser atualizado. Agora, ficar rebutando a franquia toda hora, aí pra mim, eu já não sei se ficaria tão legal, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha, de qualquer maneira, o Vazamento também fala que na conferência da E3, da EA, que vai rolar online, né? Pra substituir a presencial esse ano, eles irão anunciar Battlefield 6. Vai ser o novo projeto, que vai ser o projeto, inclusive, mais ambicioso do estúdio DICE já feito em sua história. Vai se passar em tempos modernos atuais com uma conta de jogadores maior e ainda não ficou claro se vai ser pra essa geração ou se vai ser pra próxima geração. E, cara, vale lembrar que, assim, Battlefield tem 64 jogadores simultâneos. Pra estarem colocando mais pessoas, eles vão estar com certeza correndo atrás dos números do novo COD, né? Que são 100 jogadores simultâneos, né? E, com certeza, agora acho que o Battlefield vai querer bater esse número se não superar ele, não é mesmo? É 100? No Battle Royale não é 150? Acho que é até 150 no Battle Royale, se não me engano. 150 mesmo? Caralho! Acho que é mais que isso. Os caras querem botar o quê? 500 num jogo? Vai virar uma guerra real, caralho. Não vai nem dar pra jogar. Eu acho que vai ser pra geração que vem, porque rumores e vazamentos que a gente já teve anteriormente diziam que ele não seria pra essa geração, que sairia lá por 2021, 2022. Então eu não espero nada pra esses consoles agora não. Até porque é um projeto ambicioso, com mais pessoas. Como é que vai rodar isso nos consoles atuais? Um Xbox One padrão e um Playstation 4 padrão já estão peidando em alguns jogos, então acho que não faz muito sentido. Eu acho que mesmo a EA que adora ficar lançando o jogo cross-gen, né? Geração passada e nova, acho que ela realmente se está de acordo com esse vazamento, ela não vai conseguir lançar. Como você falou, a gente já teve vazamentos anteriores falando que Battlefield realmente queria fazer uma coisa grandiosa pra próxima geração. E se for isso daqui com o número de jogadores ainda maior, com certeza essa geração não vai aguentar, senão eles vão ter que lançar uma versão capada pra essa geração e honestamente, ninguém merece uma porra dessas. Então vamos ficar aqui de olho e honestamente eu estou bem hypado porque eu como fã de Battlefield mal posso esperar pra ver um novo projeto mais ambicioso da DICE. Bem, por último o vazamento fala de Overwatch 2, falando que eles vão ter grandes informações para revelarem em breve e que eles vão revelar alguns dos seus heróis de lançamento no verão. De acordo com ele, o lançamento está pra acontecer no primeiro quarter de 2021, ou seja, no primeiro trimestre de 2021 a gente pode esperar que Overwatch 2 saia. Outra informação que a gente também não tem nenhuma base, mas que, cara, é aquela coisa, a Blizzard acabou de anunciar o jogo e normalmente quando a Blizzard anuncia o jogo ela não demora muito pra lançar, não é? Sim, e também porque o Overwatch está em decadência, né? Se eles não lançar esse 2 logo aí pra tentar reviver essa franquia aí, quanto mais pessoas vão abandonar, né? Porque você vê anúncios aí de novos heróis, não tem mais impacto como tinha antigamente e teve uma entrevista até do Jeff Kaplan recentemente falando sobre a questão de monetização do Overwatch 2 que eles estão tentando tirar as lootboxes, tentar fazer uma progressão diferente, até porque já avisando o hate que vão levar a se lançarem com lootboxes, né? Inclusive a gente vai ser os primeiros aqui a reclamar. Então tá aí. Pode ter certeza. Talvez 2021 eles lancem oficialmente, teve rumores falando que ia sair esse ano, mas com esse negócio aí de ser vírus, não tem E3, não tem anúncio, se bem que a Blizzard nunca vai para E3, né? Então eu acho que 2021 é o prazo máximo ali, acho que o vazamento tá fazendo sentido para essa data. Bem, são vazamentos bem pesados, são algumas informações até um pouco absurdas, mas como eu falei, tá tudo na base do acreditável, tá tudo na base do esperado, claramente a fonte é juro por Deus, mas a gente espera que alguns desses vazamentos sejam concretos, especialmente no GTA, porque cara, a gente tá aqui russando as unhas, né? Pra gente ter logo um trailer do GTA 6, a gente não para de se matar na curiosidade e já tá mais do que na hora da Rockstar anunciar alguma coisa. Se a Rockstar anunciar o GTA 6 hoje nas mídias sociais, eles ferram o nosso vídeo, né? Literalmente. Mas pode ferrar, cara, pode ferrar, eu vou ficar muito feliz de ser ferrado pela Rockstar nesse aspecto. Olha, galera, de qualquer maneira, agora que vocês estão sentindo esse vazamento pesado, eu pergunto pra vocês, o que vocês acreditam? O que vocês acham que vai se transformar em uma realidade? E o que vocês acham aqui que é fake news? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esses vazamentos, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!